Porque isso realmente está no organismo biológico dela. E aí tem essa questão e tem também a questão dos pensamentos, tem a questão dos obsessores que ficam atrasando a pessoa. A questão era por que a humanidade está entristecendo. Ah, é verdade, verdade. Porque se a gente está evoluindo, por que tem esse paradoxo? Tem algumas questões. É assim, o que o Espiritismo diz? Por que um cara fuma e não tem câncer de pulmão? E outro que não fuma tem câncer de pulmão? O cara bebe e não tem cirrose. Outro que não bebe e tem cirrose. Porque antes da gente reencarnar, a gente já vem com essas características. Por exemplo, se ele fumou, 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 fumou e não teve câncer de pulmão. Ele causou um dano nas leis naturais de Deus que ele vai ter que parar isso. Quando ele reencarnar, ele já vai reencarnar com essa tendência. E às vezes ele nem fumando ele vai ter um câncer de pulmão. Ou fumando um pouco ele vai ter um câncer de pulmão. Então assim, voltando a falar um pouco do suicídio também... Porra aí é foda. Não, mas você não fuma muito. Mas isso aí é assim, tipo assim... Então tá, mas e porra, e se o eu do passado... É, aí você vai se pegar. Porra, tudo bem, vai, fala. Mas assim, mas aí tem a questão do cigarro. Isso depende também, porque no passado as pessoas não sabiam o que o cigarro fazia mal. Então... Não, era glamour, né? Era, não era mal. Você não sabia o que o cigarro fazia mal. Então não tem como você vai culpar alguém. O garoto da propaganda da Malboro lá morreu de câncer. Morreu de câncer. Os caras tentaram comprar ele ainda. No pulmão, é cirrose, sei lá, câncer. Aí o que acontece? Então, vamos dizer assim, você hoje é uma mistura de todas as suas escolhas. Nessa vida e nas vidas passadas. Então, tipo assim, o Igor nasce com tal... Por isso, isso tá no DNA. Por que as pessoas hoje conseguem, alguns laboratórios conseguem ver se a pessoa vai ter câncer de mama ou não? Porque tá lá no DNA. Então, antes de reencarnar, esse seu DNA é preparado pra você reencarnar exatamente com aquelas características. Quem fala isso não sou eu, é André Luiz. É Chico Xavier. Isso tá no livro de Chico Xavier. Ele fala lá que tem um laboratório que eles fazem essas análises e eles escolhem exatamente os cromossomos necessários que você precisa pra reencarnar. Por isso que precisa ser tão perfeita essa construção da vida. Então, você vai reencarnar com as expiações e as provas baseadas naquele seu histórico e preparado praquilo. Então, chega lá e começa a vida. Então, algumas pessoas nascem realmente com uma tendência muito grande a ter depressão. E aí você pega, junta mais com a quantidade de informações. Há dois mil anos atrás, um imperador romano era o cara que tinha mais acesso a informações. Qualquer criança hoje, de cinco anos, tem muito mais informação, mil vezes mais informação com o cara. Sim, muito mais. Nosso corpo biológico não foi feito pra viver com essas informações, porque veio de uma evolução de milhares de anos. Duzentos mil anos, homo sapiens. Então, hoje você tem acesso a ataques de ansiedade toda hora. Os nossos antepassados, eles tinham ataques de ansiedade quando ele ia caçar um bicho e viria um leão. Ele tinha que tomar cuidado pra ele não morrer. Então, na hora de caçar, era uma vez a cada três dias. Hoje, um carro te fecha, pum, ataque de ansiedade. O Faro falou antes, pum, ataque de ansiedade. Aconteceu não sei o quê, pum, ataque de ansiedade. Isso aí começa a desenvolver crise de pânico, que causa depressão e que causa ansiedade. Então, vamos dizer assim, o mundo está doente. Aí, você junta tudo isso com a porcaria que nós temos na mídia, que é só música ruim. Música das trevas, que eu vejo assim, nesse ponto de vista. Por exemplo, agora, você vê essa música da Anitta. Nem sei se eu podia falar, mas eu vou falar. Se qualquer coisa você fala, pare. Por mim, você pode falar. Você pode achar o que você quiser da Anitta. Tá bom. Eu, particularmente, acho a Anitta muito foda. Porque ela, do ponto de vista cultural, de levar o Brasil pro mundo. Sim. Mas você tem... Só que ela levou de costas com a bunda, né? Esse é o problema. É um jeito de enxergar. Então, eu sei. Tô enchendo o saco. Mas, assim, o fato é que eu vejo o quê? Então, hoje, os jovens, por exemplo, são alimentados de lixo. Eu gosto até de funk, mas eu não gosto de funk. Eu sento... Sentação, não. Estou sentando tudo bem. O funk que fala de coisa. Então, agora, essa nova música da Anitta, ela fala que o cara vai gozar em cinco minutos. Olha o jeito. Olha o nível que nós chegamos. Ela tá mostrando o útero, praticamente. Outro dia, cheirou o toba da outra lá, do Luísa Tonta. Luísa Tonta, sei lá. Então, assim, o nível que essa galera chegou, isso daí contamina. O que eu entendo é o que acontece, tá? Então, você começa a juntar as questões. Você junta as questões biológicas, que, às vezes, é a maior parte. Porque você vê, eu conheço gente que tem realmente esses problemas. Eu já levei em 200 médicos, não adianta. Você leva em médico, toma remédio, muda remédio, faz psiquiatra, pensa isso, pensa aquilo. Não importa o que você faça, a pessoa não melhora. Porque isso realmente tá no organismo biológico dela. E aí tem essa questão e tem também a questão dos pensamentos. Tem a questão dos obsessores que ficam atrasando a pessoa. Os obsessores ficam lá. Por exemplo, você teve uma experiência ruim quando você tinha 15 anos lá. Algo que te envergonha. O espírito das trevas vai ficar fazendo você lembrar dessa experiência. Então, ele vai sempre ficar tentando colocar na tua cabeça, voltar a alguma coisa que te deixe mal, para que ele possa te atacar cada vez mais. Então, tem essas influências espirituais. Além disso tudo, tem essa questão que eu chamo de tentáculos do mal. O tentáculo do mal, eu acho que você vai concordar com isso. Existem várias coisas do mal. E tem desde os crimes mais hediondos, vamos dizer assim, que a gente sabe. Abuso de menores e tal, não vou ficar falando aqui, né? Infanticídio, que é tirar o bebê na barriga da mãe e tal. E várias outras coisas. Até as coisas mais leves que são implantadas pelos espíritos das trevas, por exemplo, como uma música que fala que o cara vai gozar em cinco minutos e que é legal transar com todo mundo e que se dane. Porque isso, na verdade, está fazendo o quê? Está desvalorizando totalmente a mulher. Total. Totalmente. Está fazendo o feminismo que os homens gostam. O empresário deve ser homem, que está ganhando dinheiro pra caramba. O cara que escreveu uma música normalmente é homem, porque a última vez que eu vi era isso. Então, tipo assim, a mulher só está servindo de objeto ali. Ela é só o objeto do objeto. Aí ensina a molecada, criança de 13, 12, 11, 10, 14, a transar com qualquer um. O que está causando hoje em dia? Um monte de adolescente pra adolescente grávida. Porque a mãe e o pai não têm base de educação pra passar pros filhos. Está um monte. Meu, nunca houve tanta gravidez. Sim, isso é fato. A maior causa hoje de largar a escola é por gravidez. É verdade. Então, tipo assim, aí você coloca filhos no mundo de uma criança que não está preparada de 14 anos porque ela engravidou no fluxo de um cara que ela nem sabe porque a retardada da Anitta fez uma música. É muito grave o que está acontecendo, que ninguém vê. Porque são pessoas de influência. Parece um salto lógico um pouco forçado, na minha opinião. Mas é verdade, isso são dados. São dados. Ou nunca... É assim, o que acontece? Aí entra aquela questão do inconsciente. Eles minam e contaminam o inconsciente das pessoas. Como? Uma criança de 13 anos... Ah, não tem nada demais dançar uma música dessa. Só que está dando informação para o inconsciente dela. Mas quando eu era moleque, a gente... Não eu, porque não era a minha pira. Mas assim, a galera dançava na boquinha da garrafa. Da tua época essa porra. Sim. De botar a mão no joelho e dar uma abaixadinha. Mas a boquinha da garrafa não engravida, não estou zoando. Dá uma abaixadinha, vai mexendo gostoso... E já é uma geração mais contaminada, mas assim, não é tanto como é hoje em dia. Mas a mídia influencia, é verdade. Quando saiu o filme Os 13 Porquês, que fala de um suicídio também, de uma menina... É, uma série de Netflix. Teve, assim, uma enxurrada de gente que se matou também. Então... Não, você pega aquele... Não, eu não estou negando que existe influência de certa forma. Pô, presta atenção, ó, vamos ver essa. No Instagram, todo mundo posta foto feliz. Quer dizer, você não é feliz, né? Pô, como assim? O round six. Quando você começa a assistir... E o round six é como assim, são uma das divisões dos tentáculos do mal. Você pega o round six, você olha e fala, não é nada demais, é um negocinho legalzinho e tal. Quando você começa aquele seriado, você começa achando impressionante que os caras morreram. No final do seriado, você está torcendo para o cara morrer. Tipo assim, romantizou na sua cabeça, normalizou no seu inconsciente, que é de boa matar os outros caras, ver os caras morrerem e os caras morreram. Essa é a questão, entendeu? E é isso que essas musicais fazem. Elas romantizam e fazem os pré-adolescentes acharem que é normal a pessoa transar qualquer um, a pessoa fazer todas as coisas. Usar droga, porque agora a Anitta fala... Eu estou falando da Anitta, porque está em alta, mas tem um monte de idiota que faz a mesma coisa. E aí, usar droga... Agora fala direto, a Anitta fala de droga. Quando ela começou a carreira dela, ela não era desse jeito. Ela era uma pessoa super centrada, que ia fazer o bem, inclusive tinha boas letras, não falava de droga. Agora ela consegue falar de droga, sexo e bebida, tudo na mesma música. Tipo, é o combo do capeta, tá ligado? Já falou para analisar a Anitta espiritualmente? Já, mas essas pessoas estão todas contaminadas. É por isso que, qual é uma das coisas? Você pode ver que essas pessoas que estão na fama, elas ficam achando que elas vão encontrar a felicidade. Aí elas começam a buscar a felicidade. Aí a pessoa tem a... Por que você acha, por exemplo, que Chico... É que a gente está emendendo um assunto no outro. Mas, por exemplo, Chico Xavier... Você escreveu lá no YouTube, últimos dias de Chico Xavier. Meu, o cara estava todo zoado, assim, fisicamente falando. Não levantava, não andava direito, cego, surdo, quase não ouvia e sorrisão de uma ponta a outra. Por causa da vibração que ele dava. Aí você pega o cara do Link Park, tirou uma foto felizão na parede, não viu se a gente se matou? Verdade. Então, você vê, a felicidade, ela está, além das questões biológicas, porque quando é questão biológica, como a gente falou do filho dele, é uma coisa diferente. Mas, quando você não está falando só das questões biológicas, você está falando compatível à vibração que você se encontra. Então, você só consegue realmente ser feliz se você tiver uma vibração boa. Então, não é o dinheiro que faz isso. Não. Não é sexo, não é bebida, brigadeiro um pouco, mas passa. Eu sei disso porque eu tive essas experiências e, tipo assim, quando que eu fui mais feliz na minha vida? Hoje eu sou um... Hoje eu devo ser o cara mais feliz do mundo. Eu acho isso, sinceramente. Mas está no top 5, se eu não sou. Tá. Mas, assim, quando eu tive um problema, eu tive vários problemas financeiros para conhecer o Espiritismo, eu fiquei mais feliz na minha vida quando eu estava pior, sinceramente, falando. Porque eu tinha muita grana e eu quebrei para poder conhecer o Espiritismo. E os Espíritos passaram o rodo em mim de um jeito que eu fiquei estragado. Eu cheguei a não ter grana para comer, na verdade. Eu cheguei a não ter grana para comer, só que eu estava, meu, top. Porque eu tinha melhorado a minha vibração num ponto que, antes, minha vida era só balada mulher e... É, só isso, balada mulher, na verdade. Não tinha tanta coisa, eram só os dois. Era só balada mulher e bebida. Eram essas três coisas, verdade. E aí eu vi que realmente não era feliz. Eu tinha acesso a tudo, amor de mulher gata, um monte de dinheiro, um monte de coisa. E aí, quando eu caí, que eu levei a rasteira dos Espíritos, que eu me ferrei, fiquei até sem dinheiro para comer e isso realmente aconteceu desse jeito, eu percebi que a felicidade não estava nessas coisas. Não é um pouco de crueldade dos Espíritos, tipo, de grandão? É, mas se eles não tivessem feito isso, eu era muito orgulhoso. Eu era muito orgulhoso, porque sempre o que eu fiz, sempre deu certo. Então, eu sempre pensava, caraca, eu sou top. Eu ainda penso isso, mas não, estou brincando. Mas, tipo assim, eu sempre pensava dessa forma. Então, era complicado você chegar para um cara assim e falar, nós somos Espíritos aqui, agora você é nosso peão aí no rolê. Acho que eles não queriam fazer isso. Aí, melhor me... Não funcionaria, talvez. Não, estou zoando. Eles fizeram isso também, porque eu não acreditava em nada, na verdade.